Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, na última aula eu acabei falando sobre molas em espiral, né? Nessa vídeo aula eu vou explicar o comando de mola prato, é um pouco diferente, ok? Bom, só para esclarecer algumas dúvidas, vocês devem ter percebido que eu fiquei um pouco afastado do YouTube, foi por um motivo simples, meu micro aqui acabou pegando um vírus, um vírus que parece banal, ok? Foi pego aí por um pendrive de um aluno meu e acabou que dando alguns problemas no sistema do próprio Windows, do System32. Eu acabei tendo que formatar a máquina, mas como eu tenho o meu backup, aí eu não perdi nada, eu tenho sempre salvo aqui os arquivos, mas o transtorno de ter que formatar, levar para manutenção, então eu fiquei um pouco aí na mão em relação a isso. Bom galera, a mola prato, primeiramente, ela tem que ser executada num arquivo de montagem, da mesma maneira que nós acabamos fazendo a mola espiral. Bom, qual que é a vantagem de executar uma mola prato? Bom, em geral, ela tem uma força elástica mais elevada do que as molas em helicoidal, ou seja, ela aguenta uma carga maior em um espaço menor. Sendo assim, você vai analisar isso no seu projeto conforme aí a sua necessidade, ok? Bom, já com o arquivo aberto aqui, com o nosso modelo 3D, eu estou dentro de um arquivo de montagem, ok? Um arquivo IAM, essa peça está travada, é um pino com um diâmetro de 15 milímetros e uma base de fixação. Bom, dentro aqui da aba projeto pessoal, eu vou ter aqui o mesmo processo da mola em espiral, eu tenho aqui mola, ok? Agora eu vou ativar o meu item mola prato. Inicialmente ele vai abrir aqui a janela gerador de molas prato. Eu tenho duas abas, projeto e cálculo. Na primeira aba pessoal, nós temos aqui tipo de mola. Bom, clicando nessa seta lateral, nós vamos encontrar aqui quatro normas, a CSN, a ANSI, a DIN e a GOST. Bom, entre todas, a única que está no método em polegadas é a ANSI. Se você clicar nela, todas as dimensões virão em polegadas. Caso você queira colocar mola prato em milímetro, eu aconselho colocar na norma DIN, ok? Que também vai aparecer as medidas, porém agora em milímetro. Segundo passo pessoal, eu tenho aqui ó, cotas de mola de disco. dentro desse item é como se fosse um catálogo, você vai encontrar ali as diversas dimensões. Como esse meu pino tem 15 milímetros, eu vou encontrar aqui então a mola prato que seja com 16.30 milímetros e tem uma folga de 1.30 milímetros em relação ao meu eixo, ok? Então aqui seria 31.5 é o diâmetro externo, 16.3 é o diâmetro do furo dessa mola prato, 0.80 é a espessura que tem a chapa dessa mola, ok? E 1.85 seria a altura dessa mola, ok? Que no caso é da parte inferior e na parte superior, já com esse formato específico, ok? Dei um clique, selecionei a minha mola, logo abaixo vai ter o conjunto de molas que ele vai vir desabilitado, ok? Caso eu habilite conjunto de molas, eu vou ter três tipos para empilhamento. Por exemplo, o primeiro é empilhamento em paralelo. Eu posso colocar um número específico de empilhamento de molas, por exemplo, 6, 7, 8, aí por diante, conforme a necessidade. Eu tenho empilhamento em série, ou seja, a cada grupo ele vai colocar aí duas molas invertidas. Eu posso aumentar para 2, 3, 4 também, conforme a necessidade. Ou empilhamento em série e em paralelo, ele vai juntar os dois. Vai pegar grupos de molas, ok? E colocar invertido, um para cima, um para baixo, um para cima e um para baixo. Normalmente, se trabalha com empilhamento em série, ok? É o mais comum aí de se encontrar. Beleza, até aqui então, selecionamos a nossa mola prato. Agora, dentro aqui da posição, pessoal, eu tenho o meu item de eixo. Esse eixo, pessoal, eu só vou afastar um pouco aqui a janela e trazer a minha peça. Vai ser exatamente esse eixo aqui desse meu pino. Então, eu cliquei no ícone, cliquei no meu eixo. Perfeito. No campo inferior, é face plana de referência. Quem que é a face plana de referência dessa minha peça? Exatamente a base desse meu suporte. Porque a partir desse ponto, as molas irão começar, ok? Então, como eu já tenho a representação gráfica agora dela aqui no meu 3D, percebam que se eu alterar aqui o número de molas em série, vou colocar 6, ele já vai alterar o meu esquema aqui no 3D. Se eu voltar para empilhamento em série, no caso aqui tem duas, eu vou colocar 10, ele coloca 10 molas pratos em série. Empilhamento em série, ok? Eu vou colocar aqui 2 em cada grupo e eu vou colocar aqui 6 grupos. Então, você tem uma visão também do que está acontecendo. Nesse caso, eu vou voltar aqui para empilhamento em série. Eu vou colocar, nesse caso aqui, 8 molas, ok? E a última sempre vai finalizar na superfície contrária. Bom, ainda posso colocar a altura instalada no disco em relação sem carga, com carga ou personalizado. Esse personalizado é exatamente a altura que está relacionada ao meu catálogo, ok? E ele vai ficar como se fosse sem nenhuma força. Eu posso alterar também essa altura. Eu posso colocar entre elas outras medidas, enfim, ok? Na aba cálculo, eu vou dar um clique aqui e ele vai trazer exatamente uma representação dessa minha mola, resultados de parâmetro e tipos de cálculo. Essa parte é para quem ainda não tem especificação da mola. Bom, posso que nessa minha aba de projetos já confirmar com ok? Sim, se você tem os resultados de cálculos que você já fez, se você já tem especificação da sua mola ou da sua máquina que vai precisar ser instalada, sem nenhum problema. Agora, se você não tem a informação técnica à parte de cálculo, olha só o que você pode fazer. Dentro dessa aba, aqui, tipo de cálculo de resistência. Eu vou clicar nesse primeiro componente aqui nessa seta. E eu tenho quatro tipos de cálculo. O primeiro cálculo é projeto de um conjunto para uma força de carga específica. O que seria isso? Eu vou colocar a minha força de carga no campo de cargas, vou colocar desvio admitido na minha mola e ele vai me passar os resultados e qual que é a melhor mola para ser instalada. Tem o projeto de conjunto para percurso específico. Nesse caso, eu não vou preencher a minha força. Eu só vou preencher o percurso e o desvio admitido. E ele vai me passar exatamente qual que é a força que eu posso aplicar nessa mola. Então, são casos diferentes, ok? Nesse último cálculo de desvio de conjunto, eu posso preencher a minha força e preencher o meu desvio admitido e ele vai me passar resultados em relação a essas variáveis. E o último caso será cálculo de força para um conjunto de molas, ok? Bom, eu vou fazer um simples teste aqui, ok? Eu não quero fazer mais do que um, até mesmo para não ficar muito longo esse vídeo. Você vai ter que analisar qual que é o seu processo, qual que é a sua forma e aí utilizar os parâmetros. Eu vou utilizar aqui, ó, cálculo de desvio de conjunto, ok? Para fazer ali o cálculo do meu processo. Bom, inicialmente eu já configurei aqui. Coloquei mola prato DIN, diante de 16, tenho 8 conjuntos aqui de molas. Dentro do meu cálculo eu tenho a força de carga que eu não preenchi. Eu vou colocar aqui 40 N, ok? Em relação ao material de arruela, ele trouxe para mim aqui aço rico em carbono, o 1074. Eu posso clicar nessas três pontinhos, que é um botão, e ele vai me trazer um catálogo, podendo alterar esse material de mola, ok? Sendo que eu tenho o 1074, eu tenho o ANZ31, aço inoxidável, eu tenho o bronze de fósforo, aço 65, 70, gosto, em relação a algumas normas. Bom, quando você faz isso, ele já traz todas as propriedades físicas desse material. Confirmando com ok, ele carrega para mim aqui módulo de elasticidade e coeficiente de poação, ok? Em relação a esse meu material. Até então ele não me deu nenhum alerta. Se eu pedir para ele calcular aqui, pessoal, olha só, o cálculo indica compatibilidade do projeto. Então, a minha mola está dentro do padrão. Então, se eu aumentar aqui a carga, vamos passar aqui para 120, e pedir para ele calcular novamente, ele ainda está aceitando a minha carga. Vou aumentar aqui agora, pessoal, para 750 N, é um valor bem alto, né, na verdade. E eu pedi para ele calcular e ele falou que o seguinte, a força de carga F é maior que a força de desvio máximo. Bom, eu sei que em relação a essa minha força, ele não está aguentando. Ele já está aí passando o seu limite máximo. Bom, nesse caso, pessoal, percebam que eu coloquei lá 8 componentes, coloquei uma força de 750. Eu não sei exatamente a carga aqui que ele vai poder aplicar. Se eu diminuir aqui para 600, ele vai poder me indicar um outro resultado. O cálculo indica a compatibilidade do projeto. Bom, se você não sabe exatamente a força que você vai aplicar, mas se você ficar chutando aqui toda hora por acerto e erro, vai te levar muito tempo. O que eu indico nesses casos é colocar no item primeiro aqui, projeto de um conjunto para uma força de carga específica, ok? Logo abaixo vai ter seleção de mola ou seleção automática. Coloque em seleção automática, ok? Eu vou colocar aqui 750 N e vou pedir para ele calcular. Percebam que ele mudou totalmente a dimensão da minha mola aqui. Ele passou para uma mola de 14 de diâmetro, 7.2 diâmetro interno, ok? Colocou 0,80 de espessura e 0,1 de altura. O que vai acontecer também? Lá em projeto, ele colocou somente duas molas. Ele não coloca mais do que isso. Se eu colocar em série, em paralelo, ele colocou somente duas. Se eu colocar aqui outra carga, por exemplo, 1800 N e pedir para ele calcular, ele já subiu o diâmetro aqui para 22 e lá no projeto ele manteve somente duas molas, ok? Então, aí vai ficar um pouco mais fácil. Então, se você falar, olha, o meu projeto tem 2.600 N, peço para ele calcular e ele vai achando ali a minha dimensão. Para esse meu caso, se eu quero que a minha mola aguente um pouco mais, ok? Eu vou colocar aqui 3.600 N para ele encontrar um diâmetro compatível à minha peça. Pronto. Percebam só. Ele encontrou aqui um resultado de 3.600 N, ok? Ele encontrou exatamente aquela mesma arruela que eu havia selecionado, 31.5 de externo, 16.30 do furo. Só que, ao invés de eu colocar 8, porque não é necessário eu colocar mais componentes, ele colocou somente duas. Se eu voltar para a seleção manual, ok? Eu posso vir aqui e trocar a minha mola prato, colocar uma outra medida e pedir para ele calcular. E nesse caso, eu já me dei um alerta em vermelho. Com aquela mola eu não posso fazer. Voltar em automático, ele vai voltar para a carga que eu preciso, ok? É uma forma rápida de você criar a mola, uma forma fácil de você calcular, ok? Nesse caso, eu vou cancelar o automático, vou voltar para o manual e vou voltar para o meu conjunto de desvio do conjunto. Vou colocar aqui o 8 peças. E eu vou pedir para ele confirmar com o ok. Ele vai gerar para mim um nome de arquivo que seria essas molas no arquivo de montagem, numa pasta de montagem. Quando eu confirmo com o ok, automaticamente ele já gerou todas essas peças, ok? É óbvio que essa peça é uma peça didática, ela não tem ali a função mecânica. É o que eu vou falar para vocês. Há necessidade do cálculo. Isso vocês terão que fazer, beleza? Então é isso aí, pessoal. Bom, só para deixar os recadinhos aí, eu vou voltar essa semana respondendo os e-mails, respondendo a todos os comentários. Então peço aí paciência, devido que eu estou voltando a instalar todos os softwares de novo, pegando todos os meus contatos. Então está um pouco meio atribulado isso aí. Bom, lembrando galera, gostou do vídeo? Clica no joinha, está vendo os vídeos pela primeira vez? Se inscreva no canal, porque eu sempre vou postar material aí sobre projetos, ok? Não esqueci do nosso curso de desenho técnico. Eu vou voltar com esse material, porque até mesmo teve uma boa receptividade de vocês. Eu só estou travado mesmo em relação a esse item do vírus que eu peguei, ok? Então, galera, um forte abraço, muito obrigado. Vou encerrar a transmissão por hoje e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho